Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, crochetando bastante, fazendo bastante arte. Gente, aproveitando que eu estou fazendo algumas fraldas de bebê, eu fiz esse modelinho aqui, que eu não achei nenhum vídeo na internet, então eu resolvi passar para vocês, que eu achei que fica super delicadinho e super bonitinho na fralda, fica parecendo uma rendinha assim em volta, uma fita, alguma coisa assim, fica bem legal. Ó, tá? Essa aqui é uma fralda toda branca, e aí eu passei esse barradinho aqui, azul, tá? Que é para menino essa. Então, eu resolvi passar para vocês, tá? Então, a gente vai... No caso, eu vou fazer com uma fralda toda branca, mas você pode fazer colorida também, qualquer fralda ou pano de prato, também fica legal. Vou dar a laçadinha aqui, ó, inicial para prender a linha aqui na agulha. Aí, a gente vem no cantinho da fralda, que o cantinho sempre é mais difícil de furar, tá? Se você quiser furar com uma agulha mais fina, ó, esse daqui eu já tinha furado antes, porque ele é dificinho mesmo. Aí, você pega a laçadinha aqui, e vamos passar aqui por dentro para prender, bem no cantinho, né? Que a gente puxa um pouquinho, e prende aqui essa laçadinha, para não soltar, tá? Daqui, eu já prendi, eu faço duas correntinhas, uma, duas correntinhas, venho aqui no primeiro cantinho. Ó, que eu gosto de deixar um espaço não tão pequenininho para não ficar a fralda repuxada. É importante você ir prestando atenção nisso, tá? Aí, você vem aqui, alonga o ponto baixo, né? E fecha aqui o ponto baixo. Daqui, a gente faz três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nos dois, nos dois fiozinhos aqui no pezinho do ponto, né? Puxa e faz um picô. Ó, fecha como se fosse um ponto baixo. Daqui, a gente, sem laçar a linha, você vem por aqui, ó, no ponto baixo. Laça ele aqui por baixo, dá um espacinho, um espacinho pequeno mesmo, tá? Para não ficar repuxado. Ó, é mais ou menos meio centímetro o espaço. Aí, você fura o tecido, novamente. Puxa o ponto baixo aqui por trás, ó, desse ponto. Ó, puxou aqui por trás. Dá uma ajeitadinha para não, nunca ficar repuxado. E fecha aqui o ponto baixo, tá? Daqui, a gente vem no mesmo furinho que fez o anterior, ó. Vem no mesmo furinho. Então, laça atrás, alonga o ponto aqui, ajeita bonitinho para não ir ficando repuxado. E aqui, a gente fecha, tá? Daqui, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem nas duas linhas aqui do ponto. E faz um picô. Então, puxa e fecha como se fosse um ponto baixo. Daqui, a gente vai por trás, novamente, desse ponto. Ó, pega aqui por trás, dá um espacinho de mais ou menos meio centímetro. Fura o tecido. Ó, puxa por aqui. Dá uma ajeitadinha. Sempre eu vou dando uma ajeitadinha aqui na beiradinha do tecido, tá, gente? Para não ficar repuxado, para ficar bem bonitinho. Aí, alongou o ponto e fecha. Tá? Fechou, a gente vem aqui no mesmo ponto que a gente fez agora o último. Laça a linha atrás. Alonga as linhasinhas aqui, ajeita o cantinho. E fecha o ponto baixo. Tá? Daqui, três correntinhas. Uma, duas. Três correntinhas. Vem por trás do ponto aqui que a gente fez. Meio centímetro, mais ou menos. Puxa. Ó, puxa aqui por trás. Dá uma ajeitadinha, solta a linha, ó. Sempre eu vou já ajeitando aqui, ó. Ajeitando para não ficar repuxado. Fecha o ponto. Ó. Aqui já vai dando para ver como que vai ficando. Aqui a gente entra no mesmo ponto. Último que fez. Ajeita aqui, alonga o ponto baixo. E fecha. Tá? Dá aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui nas duas linhazinhas e faz um picô. Fecha o picô. Vai daqui. Novamente, vamos por trás do último ponto. Ó, passa por trás mais ou menos meio centímetro. Pura o tecido. Puxa a linha aqui por trás. Já dá uma ajeitadinha aqui no tecido. Ó, ele vai ficando retinho. E fecha o ponto aqui. Assim. Aí, aqui a gente vem no mesmo furinho anterior. Alonga o ponto baixo. E fecha ele aqui. Daqui, três correntinhas. Uma. Acabou. Duas. Três correntinhas. Vem por trás. Não, desculpa. Aqui a gente fecha o picô. Fechou. Agora, vamos aqui por trás. Último ponto. Meio centímetro, mais ou menos. Puxa a linha já. Dá uma ajeitadinha. Ó, no cantinho. Vai ajeitando, soltando a linha aqui. Pra ficar bem esticadinho. E fecha. Aqui a gente vem no mesmo furinho anterior. Alonga o ponto. Já ajeita. E fecha. Tá? Eu vou até o outro cantinho pra mostrar pra vocês como eu faço o outro lado, tá? Vamos fazer o cantinho aqui junto? Ó. Vim fazendo. Vai ficar super delicado. Bem bonitinho. Eu vim até aqui, o finalzinho. Aqui vão fazer três correntinhas. O picô. Pega nas duas linhasinhas e faz um ponto baixo. Ó. Aqui vem por trás. Põe bem no cantinho aqui, ó. Último cantinho. Puxa o ponto baixo. Alonga. Ajeita. E fecha aqui. Aqui puxa um pouquinho a linha. Deixa assim. Vou mostrar o jeito que eu faço mesmo. Pra vocês verem. Aí eu venho por aqui pra furar aqui, gente. Porque não é fácil fazer esse furinho aqui, ó. Só se você pegar uma agulha bem mais fininha. E furar. Ó. É meio durinho pra furar. Aí furou. Eu tiro. Aqui onde deixa a mão alassadinha. Pega de novo a linha. Ó. Aqui terminou. Onde fez o furinho. Você introduz a agulha. Puxa. E fecha aqui, ó. Eu fecho com ponto baixo. Puxa assim. Passo por dentro das duas. Aqui eu faço um picô. Um, dois, três. Faço um picôzinho aqui no cantinho. Aí aqui, ó. Eu dou uma correntinha pra ele não ficar muito esticado. Aí eu faço uma correntinha. E vem aqui no mesmo ponto que a gente pegou antes. E faz um ponto baixo alongado aqui. Ajeita a linha. Puxa. E já faz um picô. Um, dois, três. Fecha aqui com ponto baixo. Picô. Aí já continua. Passa aqui por baixo. Mais ou menos meio centímetro. Pura o tecido. Alonga o ponto. Passa por dentro. Dá uma ajeitadinha sempre. E aqui vem no mesmo e continua do mesmo jeito. Até o final. Mesmo ponto. Às vezes puxa uma linhazinha, né? Seja jeito. Alongou. Fecha. Aí faz o picô. E assim vamos continuando. Vou até o final lá e mostrar como que eu finalizo. Então, aqui chegando no finalzinho. Né? Fez o picô. Passo por baixo. Pura o tecido. Passo por dentro. Ponto baixo alongado. Sempre ajeitando. Aqui mais um ponto baixo. Um ponto baixo. Alongado. Um picô. Um, dois, três correntinhas. Prendo aqui. Um pezinho. Passo por baixo. Aí bem aqui no cantinho. Por o tecido. É bom que vocês vejam. Que os de vocês também. Às vezes não é fácil de furar. Ó. Quando furar. Coloca a agulha mais. Assim. Introduz mais a agulha. Onde até ela é mais grossinha. E aí fica mais fácil. Mais fácil pra puxar a linha. Puxo. Prendo aqui. Ó. Aqui pra não ficar tão apertado. Faço uma correntinha. Aí aqui onde eu tinha prendido. Na ponta do tecido. Aqui da fralda. A gente encaixa aqui ó. Pega dois fiozinhos. Puxa e faz um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo. Puxa a linha. Aqui eu vou cortar. Corta o fio. Aí pra arrematar. Eu puxo aqui a linha. Aqui pra trás. Eu puxo esse fiozinho pra cá. O fiozinho que eu acabei de cortar. Aqui eu gosto de amarrar. Ó. Tem os dois fios. Eu dou três nozinhos aqui. Dou três nozinhos. Pra ficar bem amarradinho. Pego os dois fios aqui. Introduzo a agulha. Puxa aqui esses fiozinhos pra cá. Eu faço assim né. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu corto. Eu gosto de dar um pinguinho de cola quente. Ó. Faço um pinguinho de cola quente aqui. Cuidado que é quente mesmo. Dou uma amassadinha aqui ó. Fica bem arrematadinho. Tá bom meninas e meninos? Espero que vocês tenham gostado. Ó. E aqui fica bem arrematadinho certinho. Espero que vocês tenham gostado desse biquinho. Se gostaram. Dá um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Pra saber aí das minhas artes. Eu achei que fica super bonitinho. E a fralda toda branca. Você pode pintar. Pode fazer algum detalhe nela. Tá bom? Então é isso. Se inscreva aí no canal. Que eu fico muito feliz com os comentários. E que vai aumentando aí os seguidores. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Fica com Deus. Muitas artes pra vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.